O Big Brother, eles falavam assim, ah, vai entrar uma gordinha. Eu jurava que a gordinha era eu. Sério? Eu não tô brincando, gente. Acredito, tem muito disso, né? Eu não tô brincando. Acredito, é. Quando eles me chamaram pro paparazzo, eu falava, ah, é porque vocês querem chamar uma gordinha pro paparazzo, né? Você tinha isso mesmo? Teve esse momento? Até quando eu posei pra sexo, quando eu posei pra sexo. Mas por que você não me acha bonita? Tipo, por que você não pode usar pra sexo? Entendi. Então, tipo assim, eu sempre me achei gorda. E vocês viram aí o vídeo, não era gorda. Não, já é nenhum. Nada. É. E aí, eu fui ver isso, sei lá, 15 anos depois. Entendi. Entendeu? Então, assim, e aí eu fui querer saber por que eu tenho isso? Por que eu tenho esse distúrbio de imagem? E quantas mais tem? Porque, cara, todas as minhas amigas, cara, magra não é elogio. Você vira pra mim, nossa, tá magra, hein? Amor, magra não é elogio. Magra é estado. É. E cada vez mais que você falar com a pessoa, que a pessoa tá magra, mais que ela vai querer ser, lembra dela que ela quer ser reconhecida? Sim. E aí ela sempre vai buscar a magreza, seja ela qual for. Por que que é, exato. Então, você vai prejudicar a sua saúde? Pra ser chamada de atenção, pra... Ser chamada de magra. E ser aceita. Entendi. Dentro dos seus próprios círculos de melhores amigas. Ah. É. Nunca mais te falo que tu tá magra, Juliana. Obrigada. Você tá gorda e feia. E velha. E velha. Vovó Juju. Vovó Juju. Eu tenho uma grande teoria, né, Gabriel, que eu acredito muito, assim, muito, que todos nós somos espelhos uns dos outros. Então, eu acredito o seguinte, se eu olho pra você e eu reconheço algo que eu admiro, esse algo que eu admiro, eu só reconheço porque ele tá dentro de mim também. Legal. Entendi. E se eu olho pra você e eu olho algo que me incomoda, sabe aquela pessoa? Nossa, não aguenta aquela pessoa. Uhum. Ela é muito assim, amor, deixa eu te contar, você também tem aquilo. Porque é muito fácil a gente reconhecer aquilo no outro e não reconhecer na gente. Então, assim, nossa, mas você tá falando, aquela pessoa é super falsa, eu não sou falsa. Você não pode ser falsa, mas aonde que você está sendo falsa com você mesma? Uhum. Né? Então, tipo assim, você reconhece aquilo na outra pessoa porque é muito fácil, é o espelho que tá ali na sua frente e é algo que talvez você precisa reconhecer dentro de você, só que você não deu espaço ainda. É sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro. Nunca. Bacana, mas isso. Então, você começa, quando você percebe isso, você tem um alto poder da sua vida, cara. Nada vai te apelar. Sim. E eu vou pegar esse exemplo pra ilustrar. Da senhora pelada? Da senhora pelada. Maravilhosa, adorei. Foi bom? Foi ótimo. É, eu fiquei com a pressão. Tipo assim, passa uma pessoa pelada lá do lado e fala, que absurdo, que decente, quebrando a moral de bons costumes. É. E aí, onde que aquela pessoa que tá criticando não tá se dando a oportunidade de se expressar da maneira livremente que ela tá fazendo? Exato. É aquela assim, pô, por que que eu não tô ali, sabe? Sabe essa coisa assim? Por que que eu não posso estar ali pelado, tranquilo? Exato. Eita, vamos lá, apologia. Então, é muito mais fácil eu meter a boca nela e trazer dentro da normalidade, que eu odeio essa palavra normal, porque a normalidade não é nada mais do que o que te falaram que deveria ser. Um padrão imposto. É um padrão imposto. Então, assim, então é muito mais fácil eu bater a boca e entrar dentro da normalidade do que assumir o meu próprio PO. E falar assim, é, realmente, eu não, não, eu gostaria muito de usar um cropped, mas eu não tô podendo, eu não tô podendo usar porque tô curtinha, né? Então, assim, é, então eu vou meter a boca, nossa, aquela mulher não devia vestir aquele cropped, não. Quem já viu aquela barriga? Exato. Tá na gente, né? Mas é, tá na gente. Tem uma coisa que passou, muito tempo, a gente passava um vídeo que rodava, que teve um show de metal da vida aí, e que os caras, claro, que é uma coisa absurda, assim, o negócio assim, fora do padrão. No meio do show de metal rolando, o couro comendo, a plateia, entra um casal e começa a transar no palco, aquilo faz parte do show, um negócio muito chocante. Mas aquilo mexia comigo de uma maneira totalmente ruim. Assim, não era, eu não sentia nenhum tipo de excitação, eu não sentia nenhum tipo de achar banheiro aquele casal transando, eu achava um negócio tão, aquilo era tão ruim pra mim, que causava uma sensação ruim, de falar, gente, o cara tá transando na frente de todo mundo. E eu comecei a entender, por que que isso me faz tão mal ver esse casal transando na frente ali de todo mundo? Por que que isso é uma coisa que me faz? E aí eu comecei a entender dentro de mim, algumas limitações minhas e algumas coisas minhas, sabe, internas, e eu falo, cara, que eu acho que eu sou uma pessoa muito fechada, entendeu? Quais são essas crenças em relação ao sexo? Exatamente. Quais são as suas crenças em relação a se relacionar com uma outra pessoa? É a expectativa que você cria na troca. Isso. Então você conhece uma pessoa, uma amiga, um marido, mulher, né, esposa, um sócio, enfim, todo mundo. Você cria uma expectativa que aquela pessoa tem que fazer, às vezes, a mesma coisa que você faz. Eu me dou muito. Por que que ela não se dá? Por quê? Por que que ela não me dá a mesma coisa que eu dou? Então, no momento que você fala, cara, essa pessoa não é igual a você, ela não tem que fazer igual a você, ela não vai ser, ela é chata, são pessoas que te irritam, ela não é igual a você, ela não vai ligar, calma. Eu não sou, como eu falei, eu não sou uma pessoa calma, eu já ligo gritando, ele já entende que eu tô... Ele fala, calma, ele só fala assim, calma, vai resolver. É continuo. Eu falo, eu sou o diabo, eu sou o anjo. Mas não é, a gente é sócio, então assim, é um balanço. Uma das nossas questões é aceitar o outro como o outro é, né? A partir do momento, e a gente faz isso muito inconsciente, então tipo assim, o que eu vou trazer aqui é uma parada tão inconsciente, tão inconsciente, que talvez a primeiro momento qualquer um que estiver escutando isso é rejeitar. Mas quando a gente tá num relacionamento, e aí eu falo pra você, Ju, aí eu, cara, esse é o aniversário, eu vou mandar flores, e aí eu vou te ligar, e aí eu vou fazer e acontecer, porque a minha linguagem do amor é essa. E aí, eu tô fazendo isso porque a gente tratou o outro como a gente gostaria de ser tratado, né? Porém, isso é uma forma de manipulação. Isso é uma forma de você... Aí, bem, a expectativa, né? Tipo assim, você coloca a expectativa no outro, você faz... Isso acontece com relacionamento amoroso, demais da conta. É o que mais acontece em relacionamento amoroso. Você tá conhecendo lá, você tá saindo com a pessoa, aí você vai e faz tudo pra a pessoa, né? Quando vem a vez dele, digamos de um aniversário, quando vem, você faz aniversário, você faz uma surpresa... Vem uma meia. Exato. Né? É mais ou menos isso. Então, tipo assim, talvez a linguagem do amor daquela pessoa não é dar um presente. Talvez a linguagem do amor daquela pessoa é te falar, é afeição, etc e tal. Só que aí você fica super decepcionado. E você gostaria que aquela pessoa fizesse. Aí acontece muito com a mulher, e muita cliente... Eu falo isso com muita cliente minha. Tipo assim... Ai, mas eu... Poxa, eu cheguei em casa, arrumei a casa, cozinhei... Né? Aquela história de mulher que... Obrigação da mulher. Não, não, não. Não. Que a mulher pega o homem pela boca. Ah, tá. Sim. Manipulação. Manipulação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.